A TV da Nova Era A TV da Nova Era A TV da Nova Era Ouvir lá, eles gravaram as modas lá Carla, Camila, eles são enjoados Gravaram os modão do Milhão e do Zé Rico Fizeram regravações lá que tem que ter coragem Pra fazer, eu falei, vai cantar na Arena Sertanejo Então vem aí Com o primeiro disco lançado O Júnior Eduardo promete muito Chama todo mundo, hoje a noite é nossa Pra beber, dançar Beijar na boca quem não gosta Chama todo mundo, hoje a noite é nossa Pra beber, dançar Beijar na boca quem não gosta Chama todo mundo, hoje a noite é nossa Pra beber, dançar Beijar na boca quem não gosta Hoje a gente vai sair Eu quero me divertir Chama a galera toda, hoje a noite é nossa Pra ficar de boa Quem quiser beber, quem quiser beber, quem quiser beber Quem quiser beber, que beba E se for rolar, que beba E se for rolar, que beba E se for rolar, que beba Mas se for pra não dançar E nem aproveitar Melhor ficar de fora Chama todo mundo, hoje a noite é nossa Pra beber, dançar Beijar na boca quem não gosta Chama todo mundo, hoje a noite é nossa Pra beber, dançar Beijar na boca quem não gosta Hoje a gente vai sair Eu quero me divertir Chama todo mundo, hoje a noite é nossa A galera toda, hoje a noite é nossa Pra ficar de boa Quem quiser beber, que beba E se for rolar, vambora Mas se for pra não dançar E nem aproveitar Melhor ficar de fora Chama todo mundo, hoje a noite é nossa Pra beber, dançar Beijar na boca quem não gosta Chama todo mundo, hoje a noite é nossa Chama todo mundo, hoje a noite é nossa Pra beber, pra beber, dançar Pra beber, dançar Beijar na boca quem não gosta Pode aplaudir na boca quem não gosta Pode aplaudir, mas você que tá em casa Agora vai curtir um pulpo rei de sucesso Pagode em Brasília e saudade de minha terra com esses meninos Segura, pode aplaudir Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Tu me chama, que jeito eu dou Eu tiro a roça no mato Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher na moradeira Eu passo o muro e mando embora No estado de Goiás Meu pagode está mandando O bazar do Valdomiro Em Brasília é o soberano O repique da viola Balancei o chão goiano Vou fazer a retirada Despedir dos paulistanos Adeus que eu já vou embora Que Goiás tá me chamando De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus paulistinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando o estradão Saio a galopar E vou escutando O gado berrando Sabe a cantando No jeque de bar Pra minha mãezinha Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iambupiando No escurecer A lua prateada Variando as estradas A relva molhada Deixo anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Quebrei a taça Da marmura Atirei seus pedaços Ao vento Gritei bem alto Viva a vida O sol que andava Meio ausente Voltou a brilhar Novamente Com o sorriso Da mulher querida As minhas lágrimas Secaram para sempre Sua presença Mandou a saudade embora Não sinto mais Essa ansiedade louca Quando de amor Estava quase morrendo Senti seus lábios Para a vida Me trazendo Com respiração De boca a boca Só o amor vale tudo Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor é a esperança é perdida Por amor é a inspiração Por amor é a inspiração Por amor é a inspiração de receber vocês. Vocês estão lançando o primeiro trabalho de empresário novo. O Biriba está lá, está assistindo tudo lá. O Dino está vendo aqui se a coisa está funcionando. O Biriba é um anjo na nossa vida. A gente tem que agradecer todos os dias. O artista necessita dessas pessoas que cuidem, que apostem. Quando é sucesso, todo mundo que vira empresário. Verdade. Quando está começando, a gente precisa de gente como o Biriba, que acredita em vocês. Pra ralar. O Biriba falou, eu vou sair, eu saio de um trabalho, tem 10 para fazer. Os meninos estão me dando bastante trabalho. Mas daqui a pouco vem muito... Falei, Biriba, é só o começo, vem muito mais trabalho. Fica tranquilo. Vem a parte ruim daqui a pouco. Falei, Biriba, esquece a sua agenda do SEASA, pode cancelar. Pode. Pode cancelar a agenda do SEASA. Biriba, mais uma vez, obrigado por ter trazido os meninos até aqui. E os meninos com certeza vão ter sucesso. O disco está bem gravado, o trabalho está bom. E é uma questão de tempo. Não tenha pressa. Vocês gostaram, gente? A resposta do povo, não tem novidade. Vamos cantar mais uma? Vamos, parceiro. Música nossa. Antes de cantar, vamos deixar o telefone do Biriba aqui para tocar. O Dino está ali, o Dino telefona, o telefone, o Dino não para de falar. É teu site, né, Juninho? É teu site. É só acessar nosso site, gente. www.junior.eduardo.com.br, Batista. Vai para qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar, lá tem todos os telefones. proprietário, batizado, tudo, corporativo, tudo tem vocês lá, né? E a gente no Facebook, Twitter também, todas as redes sociais. As redes sociais está tudo lá, né? Em todas. Vamos cantar mais? Você está bem acompanhado aqui, viu? É, eu vou colocar lá o meu face, lá que vocês estiveram aqui, que o de vocês está lotado. Eu vi lá, está sempre o face de vocês. Nossa, que a gente divulga tudo. Eu não sou bobo, não, viu? Vamos cantar mais? Sim, bora. O que é essa próxima moda? Essa é nossa. Eu sabia que não ia terminar bem a coisa, viu? Vamos embora. Bora. Volta a propa, eu vou, mas eu voto. Vocês ficam com o Juni e Eduardo. Quis viver com você, minha vida E ser o que você mais sonhou Mas você procurou a saída E o meu coração desprezou Eu agora que eu sei não vou mais te esperar Já sofri, chorei por você não saber me amar Eu quero livre o meu coração Já cansei de viver de ilusão Passa o tempo, é melhor esquecer Pra depois não se arrepender Eu nem penso em voltar com seus braços de novo Vou curtir, vou dançar Já virei esse jogo Eu quero livre o meu coração Já cansei de viver de ilusão Passa o tempo, é melhor esquecer Pra depois não se arrepender Eu nem penso em voltar com seus braços de novo Vou curtir, vou dançar Já virei esse jogo Quis viver com você, minha vida E ser o que você mais sonhou Mas você procurou a saída E o meu coração desprezou Eu agora cansei, não vou mais te esperar Já sofri, chorei por você não saber me amar Eu quero livre o meu coração Eu quero livre o meu coração Já cansei de viver de ilusão Passa o tempo, é melhor esquecer Pra depois não se arrepender Eu nem penso em voltar com seus braços de novo Vou curtir, vou dançar Já virei esse jogo Eu quero livre o meu coração Passa o tempo, é melhor esquecer Pra depois não se arrepender Eu nem penso em voltar com seus braços de novo Vou curtir, vou dançar Já virei esse jogo Eu quero livre o meu coração Já cansei de viver de ilusão Passa o tempo, é melhor esquecer Pra depois não se arrepender Eu nem penso em voltar com seus braços de novo Vou curtir, vou dançar Já virei esse jogo